Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR com os destaques da semana na Universidade. A Feira de Cursos e Profissões da UFPR está de volta. Ela vai acontecer do dia 18 a 21 de agosto, novamente no formato presencial, e conta com alunos e professores para tirarem as dúvidas sobre as graduações e o mercado de trabalho. Mas fique ligado, quinta e sexta-feira, os dois primeiros dias da feira, serão exclusivos para visitas de escolas agendadas. No sábado e no domingo, a feira fica aberta ao público em geral. Para mais informações, confira o link abaixo. Na noite de terça-feira, dia 9 de agosto, representantes das ciências jurídicas da Universidade e da Sociedade Civil se reuniram em um ato pela democracia. O evento, organizado pela Faculdade de Direito da UFPR e pela Reitoria da Universidade, aconteceu no Salão Nobre da Faculdade de Direito e foi transmitido pelas redes sociais. Vários dos representantes presentes no ato falaram em nome de suas instituições e ressaltaram o valor da democracia. Ao final, a atriz Letícia Sabatella leu a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, elaborada pela Faculdade de Direito da USP. Evento também se repetiu em outras instituições ao redor do Brasil. Para conferir as principais falas dos representantes aqui da UFPR e a leitura da carta, acesse o link do QR Code. A UFPR lamentou o falecimento de José Alves Pereira, o seu baiano das agrárias. O doceiro marcou gerações de estudantes e servidores no campus do setor de ciências agrárias, onde trabalhou por 52 anos e se aposentou em 2019. A sua simpatia era tanta que acabou virando uma obra biográfica intitulada São Baiano das Agrárias. Ele faleceu na última segunda-feira, 8 de agosto, aos 95 anos. Fica aqui a nossa homenagem a essa figura tão carismática para a nossa Universidade. Ela voltou. A plataforma Minha Biblioteca está disponível novamente para toda a comunidade acadêmica da UFPR. A rede possibilita o acesso a livros científicos e profissionais das mais variadas áreas, de forma gratuita e fácil. Para utilizar a plataforma, você deve acessar o site minhabiblioteca.ufpr.br e completar o seu cadastro na página inicial. A rede, que conta com uma série de ferramentas que auxiliam na leitura, pode ser utilizada em dispositivos móveis e aparelhos eletrônicos. Se tiver dúvidas, acesse o tutorial pelo QR Code ou encaminhe sua mensagem para o e-mail saubc.ufpr.br Ciência é vida. No dia 5 de agosto, o Laboratório de Ecologia e Conservação, LEC, do Centro de Estudos do Mar, SEM, UFPR, realizou a soltura de uma tartaruga verde. O animal foi devolvido à natureza após aproximadamente dois meses de reabilitação. O réptil chegou muito magro ao laboratório, mas respondeu bem aos tratamentos feitos em parceria com o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos, PMP-BS. Tudo para ganhar um final feliz. Lembrando sempre que caso você encontre tartarugas ou outros animais marinhos mortos ou debilitados, ligue 0800-642-3341 ou entre em contato com o Projeto de Monitoramento pelo link do QR Code. A exposição de arte indígena contemporânea Netos de Macunaíme está rolando no Museu de Arte da UFPR. Povos de diferentes etnias participam da exposição, que também contou com várias manifestações artísticas. A exposição segue no Musa até 3 de setembro e, se você quiser conhecer um pouco a respeito, a UFPR foi lá. Vê aí no link da descrição e não deixe de conhecer um pouco mais a respeito da arte dos povos indígenas do Brasil. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem.